Meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Matemática Básica. Eu sou o professor Evanildo Borges, questão de concurso público para professor de matemática, a banca IDECAM. A questão diz o seguinte, numa concessionária há veículos novos e seminovos, ok. E a razão entre eles, nessa ordem, é 5 para 7. E nessa concessionária, o número total de veículos é 156. Então, o número de veículos novos é, beleza. Gente, eu vou chamar aqui, olha só, veículos novos, porém, e os veículos seminovos vou chamar de S, ok. Então, fazendo aqui a razão entre eles, nós podemos escrever assim, olha, n está para S, assim como, observe, 5 está para 7. Então, 5 está para 7, beleza. O total de veículos, ou seja, n novos mais S, que é seminovos, isso vai dar 156 veículos. Pronto, aqui nós temos duas equações índias, né, e vamos trabalhar com elas, tudo bem? Olha só, nessa primeira equação, eu já posso isolar o valor do meu N, percebe? N aqui, eu vou dizer aqui, ó, meios pelos extremos, ó, 5 vezes S, então 5S sobre 7. Ok, beleza. Na minha segunda equação, eu vou isolar o meu S, isso vai ser, ó, S igual a 156 menos N, beleza. Por que eu fiz isso? Porque eu desejo agora, ó, pegar o meu valor do S e substituir aqui, porque eu preciso apenas encontrar os veículos novos que eu chamei de N, beleza. Beleza, então vamos fazer isso agora. Isso aqui vai ser igual, olha só, a 5 que multiplica S. Eu chamei S de 156 menos N, correto? Tudo isso dividido por 7. Então, sobre 7, beleza. Então, vamos fazer chuveirinho aqui, olha só. 5 vai multiplicar 156 e 5 vai multiplicar também N. Então, isso vai ser igual a N igual a 5 vezes 156, exatamente 780. menos 5 vezes N, 5N. Já vou multiplicar aqui o N por 7. Percebe que esse N aqui vai multiplicar por 7, olha só, tá vendo? Então, olha só, 7 vezes N, vou colocar logo aqui, ó, 7N, só para ganhar tempo, tá bom? Vou passar agora esse 5N para o segundo membro, percebe? Isso vai ficar como agora, vai ficar, olha só, 7N mais 5N igual a 780. Beleza, então olha só aqui agora, 12N igual a 780. 880, somente N vai ser igual a 780 dividido por 12. Quando você resolve essa divisão, você encontra 65. Ou seja, há nessa concessionária 65 veículos novos. E isso está em nosso item B. Ok, pessoal? Beleza? Vamos à próxima questão, questão aí da IDCAM, você que vai fazer concurso público, onde a banca realizadora é esta banca. Então, atente aqui para o nosso canal. Estude aqui com o canal Matemática Básica. Questão 32 diz o seguinte, uma professora, ao realizar uma atividade lúdica com os alunos de sua classe, distribui igualmente entre eles 68 fichas amarelas, 108 fichas azuis e 170 fichas vermelhas. E não sobrou nenhuma ficha, a soma dos algarismos do número de alunos dessa classe é. Olha só, meus amigos, essa questãozinha trata aí do item que nós chamamos de MDC, o divisor comum. Ou seja, vai pegar 68, 102 e 170 e distribuir entre o número de alunos. Esse número de alunos é o divisor comum entre essas quantidades, certo? Então, vamos fazer aqui pelo processo de decomposição em fatores primos, que é o processo mais prático para resolver esse tipo de questão. Então, 68, 102, 170. Vamos decompor esses números. O primeiro fator comum é o 2, então aqui vai dar por 2. Vou colocar aqui, mudar a cor, isso aqui vai dar por 2. Isto aqui vai ser 34, 51 e 85, beleza? Ainda vai dar por 2, porque o 34 vai dar por 2, né? Então, isso aqui continua 85, continua 51 e aqui vai dar 17, beleza? O próximo divisor comum é o 3, 85 por 3 não vai dar, baixo 85, 51 por 3 é exatamente 17. E aí, baixo 17, não tem problema, 85 vai dar por 5, 85 por 5 é exatamente 17, baixo 17, baixo 17, baixo 17, que obviamente é primo, vai dar por ele mesmo 17, que vai ser 1, 1 e 1. E agora, pessoal, para você lembrar de quem é o MDC, você tem que pegar os comuns de menor expoente. E aqui nós tivemos apenas o 2, que dividiu os 3 primeiros itens, e o 17, que dividiu aqui os 3 também comuns. Então, apenas o 2 e o 17, que foram comuns de menor expoente. Então, o produto entre eles é exatamente o nosso MDC, 2 vezes 17, que é o número 34. Mas não quer saber o total de alunos da classe, né? Esse é o total de alunos da classe, né? O MDC. Então, quer saber a soma dos algarismos. Ou seja, eu vou somar agora 3 mais 4, que é igual a 7. E aí, o nosso item D, o item B. Beleza, gente? Então, duas questõezinhas. Lembrando, o cargo é professor de matemática. Às vezes você fica pensando que não vai cair uma questão desse tipo, né? Acha simples, né? De repente você pensa que não vai estar na sua prova. Se está no edital, né? Então, tem aí uma possibilidade muito grande para cair em sua prova. Então, comece a estudar a banca, né? Comece a ver as questões como a banca cobra. E aí você vai, com certeza, fazer uma boa prova. Sucesso! Até o próximo vídeo. Boa aprovação! Valeu, galera!